Quero destacar aqui também o Arreagada, cara, quero destacar o Arreagada, o Arreagada fez o que se esperava que ele pudesse fazer ali no primeiro momento, se movimentou, veio buscar bola, sofreu falta, foi bem caçado inclusive o Arreagada, em vários momentos ali ele tomava entradas realmente duras nessa estreia e fez um golaço, assim, óbvio que o gol tava fácil ali a finalização, mas mostra recurso, dá confiança, fala ali pro treinador, pode me botar aqui, eu vou dar o meu jeito de ajudar da forma que eu posso, óbvio ainda é um garoto que tá começando, que tá tendo ali seus primeiros passos, mas muito legal ver o Arreagada estreando com o gol, mostra personalidade, mostra boa movimentação pra gerar sempre uma vantagem, sempre oferecer uma opção de passe ali, gostei da estreia do Arreagada, achei bem legal.